Fofuchas e fofuchos, sejam super bem-vindos ao meu canal e olha quem resolveu virar sereia por um dia! É isso mesmo, a Ladybug! Olha que charme que ela tá na praia, gente! E hoje é segunda-feira maravilhosa, que significa que é dia de beijinho! Fiquem atentos pro vídeo que eu vou mandar um beijinho pra um monte de gente! Ai, que emoção! Então vamos começar a colorir! Nós vamos começar pela pele dela e eu vou usar beijinho bem clarinho! Pro biquíni e a máscara eu vou manter as cores originais que são vermelho e preto! E o cabelo dela tem vários tons de azul! A cauda da sereia vai ser em vermelho, as bolinhas pretas já estão feitas e aí depois nós vamos usar glitter em cima da canetinha! Música 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 Eu vou usar essas duas cores pra pintar areia E esse é o meu glitter da criola Música E agora vamos pular pros nossos beijinhos! O meu beijinho de hoje vai pra... Maria Clara Música 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 Martinho Música 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 Yuri, para o Francisco, para a Nicole e para a Meriland. Um beijo, papuxos! E o nosso desenho está todinho pronto. A calda ficou muito linda, cheia de glitter bem brilhante. Mas ela precisa tomar um pouquinho mais de sol, porque realmente ela está muito branca, né gente? Então tá, galerinha, um grande beijo para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus! E a gente se vê amanhã! Um beijo, papuxos! Tchau!